Fala nação Tricolor, seja bem-vindo ao canal Notícias do Grêmio. Nesse vídeo vamos atualizar as últimas do Tricolor Gaúcho. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Roger Machado recebeu boas notícias neste sábado, depois da derrota para Chapecoense. Depois de jogar fora de casa, o Grêmio estreou na arena de forma decepcionante, ao ser derrotado por 1 a 0 pela Chapecoense, na segunda rodada da Série B do Brasileiro. Com planos de atingir a elite nacional o mais rápido possível, o Tricolor iniciou seu percurso na segundona muito abaixo do esperado. Muito disso é um problema crítico para o time Tricolor, que ainda não marcou neste torneio. No treinamento deste sábado, Diego Souza jogou no time reserva, ao lado de Edilson, Benítez e Janderson, contra o terceiro time do Grêmio. Elkezon, recém-contratado atacante está em intertemporada para começar e vem fazendo treinos físicos para jogar com Roger Machado o mais rápido possível, já que não joga um jogo oficial desde novembro. Isso também agrava a ausência de Diego Souza, que esteve ausente do Grêmio nas duas primeiras rodadas da Série B por conta de edema muscular na coxa esquerda. No entanto, o atacante Tricolor voltou a trabalhar com o restante do time treinando neste sábado, e em breve estará de volta ao time. Como os dois não estiveram à disposição do técnico Tricolor nos últimos jogos, Elias foi selecionado para acomodar o ataque do Grêmio, mas não conseguiu transformar nenhuma chance em bola na rede. No entanto, Roger Machado deve contar com Diego Souza já na terceira rodada da Série B, no duelo entre Imortal e Guarani, que acontece na próxima quinta-feira. Se gostou do vídeo se inscreva no canal.